Música Eu ouvi a Carminha de verdade, a Carminha cantando de verdade no Municipal Fiquei muito esterrecida, eu já sabia dela, mas não tinha escutado E lá falei, caramba! Você convidou-me para interpretar uma canção inédita de um dos maiores compositores Que já fez coisas históricas para o Brasil e para o mundo E eu estou aqui para fazer esta participação, para mim é uma honra E ele agradece, viu? De onde ele estiver, ele está felicíssimo, você pode ter certeza disso E a música é uma música que parece uma música portuguesa É, para já fala no Lisboa O Lisboa perguntou, como é que a gente poderia chamar, o que é isso? Eu digo, isso é um fado nordestino Porque a gente está fazendo esse disco também com muita delicadeza, com muito cuidado É, nós vemos isso Tudo está muito bem feito, muito bem produzido Uma pombinha branca Nos ares de Lisboa A procurar salim Voa, voa Há flores no deserto Há pedras no caminho Há lágrimas na rua Há lágrimas na rua Há lágrimas na rua Não, não fala essas coisas que eu fico, ficou muito... É, muito brincadeira É, muito incrível Bom, aqui está Brasil e Portugal cantando uma música, um clássico E não é porque está aqui o Câmaras e estou em sua casa, e não é por causa disso que estou dizendo isso Você tem uma das interpretações mais incríveis para mim da música brasileira Obrigada, Carminha, um abraço Aquele abraço Não me esqueça, viu? Nunca! Minha casa, minha vida Minha casa, minha vida Minha casa, minha vida Minha casa, minha vida